Música Boa noite Mais um dia se finda, chegou o momento de silenciar a alma para Deus falar. Apenas clamaram os justos, o Senhor os atendeu e os livrou de todas as suas angústias. Música Lembre-se, diante das dificuldades da vida, recorra àquele que tem o poder para mudar todas as circunstâncias. Música Boa noite, na doce proteção do Altíssimo. Música